Bom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o baiano. Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Eu ensinei no vídeo passado a como vocês instalarem o emulador da T-Cent Game. Só que muitas pessoas estão tendo problemas e não estão conseguindo rodar a 60 frames por segundo. Estão jogando com 30, às vezes caindo pra 25, caindo pra 10. E eu descobri uma forma de como melhorar isso, pra você rodar a 60 frames por segundo. No seu PC fraco. Possa ser que você não consiga rodar a 60 fps por segundo, mas você consiga rodar a 50, que já é melhor do que 25. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir. Quando você abrir o emulador da T-Cent, vai aparecer aqui pra você dar play, tá bom? Aí você vai apertar em play, tá certo? Apertando em play, ele vai carregar o jogo. Quando ele abrir essa tela aqui, ó, vocês vão apertar aqui e vão apertar em clean cache e clica em ok. Beleza? Repetindo, vocês vão clicar aqui, clicar em clean cache, depois vão clicar em ok. Depois de ter feito isso, vocês podem ver que já tá instalado aqui, mas eu vou ensinar vocês a instalar isso aqui, tá bom? Só tem essa forma. Então assistam o vídeo pra que vocês possam aprender certinho como é que faz, tá bom? Você vai clicar no PUBG Mobile, ele vai abrir o PUBG Mobile, beleza? Gente, é muito importante que vocês sigam esses passos aqui, porque tem muita gente que pula, adianta o vídeo e pode ser que não dê certo. Então, por favor, siga tudo como mostrado nesse vídeo aqui, tá bom? Pra que vocês possam jogar a 60 frames por segundo. Beleza, depois que ele fez esse download, ele vai abrir, né, a tela do PUBG Mobile pra vocês aí e vai apertar pra fazer o login em Facebook. Você clicou em Facebook? Calma aí, gente. Calma aí, prestem atenção. Clicou em Facebook, vocês vão esperar, vocês não vão fazer nada aqui, vocês não vão logar seu e-mail aqui, vocês não vão fazer nada. Vocês simplesmente vão clicar em Create Account, porque ele vai abrir o navegador próprio daqui, entendeu? Quando ele abrir o navegador próprio daqui, vocês vão botar aqui, Graphics Tool for Battlegrounds. Vocês vão fazer isso e vai dar um Enter. Clique em Leave this page. Quando você clicar, você vai sair. Você vai clicar no primeiro link aqui da APK Puri, tá bom? Vai clicar no primeiro link. Depois de ter clicado no primeiro link... Você clica em... Continue. Depois de ter clicado no primeiro link, você vai vir aqui e vai clicar em Baixar APK. Depois que baixar o APK, você vai clicar em Instalar. Depois que você instalar... Quer ver? Vai dar que já tá instalado, quer ver? Pronto. Aí você vai clicar em Open. Depois que você clicar em Open, você vai ter que escolher a versão. A versão que a gente vai tá jogando é a da Play Store. Então você vai botar aqui em Global. Graphics. Você seleciona de acordo com o que você quer jogar. Os seus multis, o multi-HD, que é o baixo. O baixo em HD. O baixo em HD clássico. O baixo em Bright. O baixo em Realista. HD clássico você escolhe. Eu jogo no HD Bright, tá bom? Porque meu PC tem placa de vídeo, etc. Vou mostrar a vocês as configurações que eu uso. Depois você vai escolher a resolução de acordo com o seu computador. Beleza? Você pode escolher 960x540, 1180x720, por aí vai. Eu uso a resolução do meu monitor, que é 1600x900. FPS eu boto, porque aqui é de acordo com o... Como é que eu posso dizer? Com o aparelho que você tá usando. Tá usando o computador, você bota 60 FPS ao device. Depois que você botar 60 FPS ao device, você vem em Shadow. Eu aconselho a botar Disable, porque você desabilita. As sombras, fazendo com que não fique com muito lag. Tá bom, gente? Então vocês vão clicar em Disable. MSAA. Aqui, ó. Muita gente fala pra deixar desabilitado. Se você tem placa de vídeo, nem mexa aqui. Tá bom? Você vai simplesmente puxar. Isso aqui vai tá aqui. Você vai puxar pra cá. Vai clicar em Accept. Quando você clicar em Accept, vai aparecer aqui Run Game. Você clica em Run Game, ele vai abrir o jogo. Tá bom? Aí você vê em Facebook. Eu vou dar um corte nessa parte aqui pra vocês, pra vocês não verem minha senha. Pronto. Aí vocês podem ver que o jogo está marcando aqui em cima, ó. Tá vendo aqui? 60 frames por segundo. Certo? E aí você vê que realmente funciona. Tá certo? Eu vou entrar na partida aqui pra vocês verem como é que tá rodando o jogo. A 60 frames por segundo. Olha como é diferente a nitidez, como você consegue. Tá vendo? Olha isso, cara. Fica muito mais liso, muito mais bonito. Beleza, fica oscilando. Mas você joga bem mais liso. Tá vendo? Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu favorito. Deixe seu like, seu favorito, pra que mais pessoas possam ver esse vídeo. E possam também ajudar outras pessoas. Para que possam também ajudar outras pessoas. Eu fico com um forte abraço do Baiano. E fique um pouco aí com a gameplay em 60 frames por segundo. Tá bom? Tchau. E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.